Abre o jogo, acabou Pra quem esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se mágico Antes do meu lado eu fico aqui Me imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns, bebê dos copos daí Vamos junto, que minha paixão É você, obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você É o Dom Cedês, a marca da qualidade Obrigado por demonstrar esse amor falso J.M. Veículo Pra José Nácio e Fortaleza Meu irmãozinho, amigo Vamos junto, porra Abre o jogo, acabou Pra quem esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se mágico Hoje do meu lado eu fico aqui Imaginando Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso É o Dom Cedês, a marca da qualidade Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vamos embora Isso é fora Bora